A Polícia Civil desencadeou uma ação de combate ao crime de tráfico de drogas no Vale do Aço. O caso registrado na cidade de São José do Goiabau, né? É, a Gisele Ferreira, ela chega pra contar detalhes. Eu vi na imagem ali até a participação do Canil, né Gisele? Quando é que começou a sua operação aí, hein? Nico, esta operação começou no sábado bem cedinho e foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão que resultaram na apreensão de drogas, duas armas de fogo, sete mil reais em dinheiro, diversas munições e dois veículos com chassi raspado. As investigações da polícia apontaram que os suspeitos presos estavam ameaçando as pessoas da comunidade, promovendo medo na população de São José do Goiabau. Os trabalhos ainda prosseguem para a elucidação de outros crimes que os presos também estão sendo investigados. A operação policial contou com a participação de 32 policiais civis, o Canil e ainda o helicóptero da Polícia Civil de Minas Gerais. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de João Molevade. Volto com você aí nos estúdios, Nico. É, operação pra todo lado, né? Pra combater o tráfico de drogas, né? É...